Mais de 2 milhões e 600 mil profissionais de enfermagem vão ter um piso salarial no país. O projeto de lei que estabelece o valor mínimo foi sancionado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora é lei. O valor mínimo inicial para os enfermeiros que atuam na saúde pública e privada em todo o território nacional será de R$ 4.750. R$ 3.325. O texto, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, determina ainda que o piso dos técnicos de enfermagem deverá ser de 70% desse valor, ou R$ 3.325. E o dos auxiliares de enfermagem, de 50%, ou R$ 2.350. Nós somos 2 milhões e 600 mil profissionais de enfermagem no Brasil. Nós teremos esse piso por lei que vai garantir a melhor qualidade de vida desses profissionais, vai garantir o sustento das suas famílias. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, a atual remuneração média dos enfermeiros é inferior a dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.400. Essa lei traz a esperança para um sistema de saúde mais forte, mais eficiente e mais inclusivo com a qualificação da nossa enfermagem e o reconhecimento do seu trabalho. E aí E aí E aí